Eles queimam bruxas-fé, silenciadas erras de pesar Gritos dos campos, escravidão sem fim Sofrem os povos, erros vão soar Clama por justiça, vida move on Move on! Eu fei canjão seus campos Move Deus! Move on! Genocídios clamam, das almas a dor Armênios perdidos, tutti sem amor Sombra do holocausto, milhões a chorar Brincheiras e guerras, não se pode apagar Acende a chama da razão Move on! Move on! Nas antigas ruas a história sussurrar Secretos de tempos que não podem voltar Em cada canto a memória de quem ousou lutar Pela luz da igualdade E a eternidade alcançar Desperta a consciência na escuridão Desperta a consciência na escuridão Move on! Move on! Move on! Move on! Que as chamas da inquisição já não possam queimar Trazendo fim às vozes que ousam clamar Pelos cantos libertos as correntes se rompem No grito que ecoa a liberdade nos toca Iluminai, oh razão Traga a luz da escuridão Que a fortiça prevalece-se Que as lições do passado nos guiem na jornada Vê a dignidade humana uma luta consagrada Iluminai, oh razão Com força e verdade Na era da razão A justiça ilumina Move on!